A CIDADE NO BRASIL Você tá aí, sentado aí, eu te daria, eu rosas te encantaria mais uma vez Ei, você tá aí, pensando em mim, não negaria uma prosa, me entregaria mais uma vez Volta pro teu lugar, volta pra lá, vem cá, deixa que é bom sonhar mais uma vez Volta pro teu lugar, volta pra lá, vem cá, deixa que é bom sonhar mais uma vez Te dei meu coração, vai quebrar, junto os cacos no chão, olha lá, sai poeira, deixa enxergar mais uma vez Te dei meu coração, vai quebrar, junto os cacos no chão, olha lá, sai poeira, deixa enxergar mais uma vez Sou dessa vez amigo, vem cá outra vez Sou dessa vez amigo, mais uma vez Ei, você tá aí, sentado aí, eu te daria, eu rosas te encantaria mais uma vez Ei, você tá aí, pensando em mim, não negaria uma prosa, me entregaria mais uma vez Volta pro teu lugar, volta pra lá, vem cá, deixa que é bom sonhar mais uma vez Volta pro teu lugar, volta pra lá, vem cá, deixa que é bom sonhar mais uma vez Te dei meu coração, vai quebrar, junto os cacos no chão, olha lá, sai poeira, deixa enxergar mais uma vez Te dei meu coração, vai quebrar, junto os cacos no chão, olha lá, sai poeira, deixa enxergar mais uma vez Só dessa vez amigo, vem cá outra vez Só dessa vez amigo, mais uma vez Eee, eee, oi, oi, oi Eee, oi, 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 oi